Sim, estou muito feliz de estar aqui podendo acompanhar o primeiro jogo do Cruzeiro e espero sair com essa quase que ação com a Copa do Brasil aí. Agora bate o não ser vazio também, quando vai chegando, vendo a torcida, vontade de jogar. Sim, claro, sempre bate, clifando a barriga, vontade de estar lá estreando, podendo ajudar e dar alegria para a torcida. Valeu, valeu, brigadão, viu? Ô Marquinhos, tudo bem? É só uma pergunta, cheguei depois ali. Você estava falando da sua animação por ter chegado ao Cruzeiro. Realmente um sentimento bacana, já que você estava sem jogar por conta da situação lá do senhor. Sim, bacana demais. O Cruzeiro confiou no meu trabalho, com a diretoria, com o treinador. Estou muito feliz e vou trabalhar ao máximo para empenhar dentro de campo. A imprensa espanhola está dizendo que você faz uma ponte aqui no Cruzeiro e depois vai para o Valladolid. Tem alguma coisa? Não, isso eu deixo com meus empresários, com o Cruzeiro, mas o meu foco é aqui no Cruzeiro. Estou satisfeito aqui, quero jogar aqui e dar alegria. Marcelinho, Marcelinho, só uma última. Você começou com o lateral esquerdo, mas a gente sabe que ali essa posição no Cruzeiro é muito disputada. A conta talvez seja menos disputada. Você veio para jogar para o lateral esquerdo ou para o ponto? Olha, eu venho para ajudar o Cruzeiro. Onde está andando para colocar, eu vou jogar, vou dar para o melhor. E é isso. Obrigado. Obrigado.